Oi, você que é empreendedor, estou falando com você mesmo. Se você deseja montar um mercadinho e não sabe como montar ou está com pouco recurso, fica comigo aqui que eu vou te ensinar a montar esse mercadinho e você ganhar muito dinheiro. Olá amigo empreendedor, grande prazer de poder falar com você. Meu nome é Clemway Caetano e sou o diretor da empresa MacMaster, empresa que está há mais de 8 anos no mercado, transformando sonho e ideia de pessoas em negócio de sucesso através do empreendedorismo. Conforme eu tinha falado, eu vou lhe dar 6 dicas de como montar o seu mercadinho. E a sexta vai a dica de ouro, então fica com a gente até o final. Então sem mais demora e sem enrolação, vamos para o conteúdo. A primeira dica que eu vou dar aqui pra você é a localização do espaço aonde você vai colocar o seu mercadinho, que é muito importante. A segunda dica, não menos importante pra você, é o recurso necessário para montar um mercadinho. São dois tipos de recurso, seria pra infraestrutura, uma pintura e os materiais, os equipamentos que você vai utilizar pra expor os produtos e a segunda parte do recurso que fica pro capital de giro, provavelmente dito. Que é exatamente o recurso que você vai precisar pra poder comprar a mercadoria, os cereais, pra você poder comercializar. Olha, esse exemplo que a gente tá aqui dando pra vocês, é um mercadinho pequeno de 4 metros de frente, por ser de fundo. Então a gente fez um pequeno orçamento, coisa bem simples. Então os materiais, os equipamentos que você iria precisar seriam esses aqui que a gente relacionou, seriam gôndolas laterais, que seriam 7 metros de gôndola lateral, no máximo que você iria precisar. Seria precisar de 2 metros de gôndola central também, você iria precisar de uma balança pra poder pesar os produtos, um check-out ou um birôzinho de atendimento. Seria precisar de um freezer, aquele freezer tradicional. Outra coisa importante, a bancada de frutas. Não é a fruteira, se você tiver o recurso suficiente pra comprar uma fruteira, compre a fruteira, porque é muito bonita, harmoniza muito o ambiente. Mas se não tiver, bote as caixas de fruteira, bote uma mesazinha em cima e uma toalhazinha, já era, bote as frutas e acabou. Já dá pra trabalhar, já dá pra iniciar desse jeito, né? Vamos agora para a terceira dica, não menos importante. Se trata de comunicação. Dica uma comunicação pra você que vai montar um mercadinho, que ela é muito importante. Escolha o nome, bacana. Faça a questão da fachada. Se você não sabe fazer, procure alguém que possa fazer isso. Vamos agora à quarta dica, redes sociais. A gente sabe do poder das redes sociais, da comunicação que está acontecendo nessas redes sociais. Hoje, para o seu mercadinho, eu diria que as duas mais importantes seriam. O Instagram é o WhatsApp, venda pelo WhatsApp. Chegamos à quinta e última dica, a OTA de ouro, certo? Atendimento ao seu cliente, pessoal. O cliente chega no seu estabelecimento, você está no WhatsApp. Mas não é vendendo, não. Está no WhatsApp mesmo, se comunicando, não sei com quem, com seus amigos ou com as suas amigas, arrumando a namoradinha, né? Está lá. E aí o cliente chega e aí, qual é a comunicação que você está tendo? Qual o atendimento que você está oferecendo, pessoal? Então, o atendimento, ele é um fator determinante do sucesso do seu negócio, do seu mercadinho. Então, você tem que se preocupar com o atendimento ao cliente. Chegou o cliente, seja acolhedor com o seu cliente, ofereça outros produtos para ele. Ele comprou o arroz, o feijão, ofereça a cebola, ofereça o alho, ofereça a carne, ofereça a mistura. Então, atenda bem o seu cliente. Dê bom dia quando ele chega, dê boa tarde quando ele chega, dê boa noite quando ele chega, né? Quando ele fez as suas compras, agradeça a ele, mande um mimo para o seu filho ou para o seu netinho. Então, essa questão do atendimento de forma harmoniosa, acolhedora, ela é muito importante, pessoal. Como eu havia prometido para você, de entregar a sexta dica de ouro, que é Mente de Crescimento. Mente de Crescimento para você acessar o curso ou continuar a assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então, clicando aqui ou aqui embaixo, você vai ter acesso à página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho